No canal aberto desta quinta-feira, vamos falar sobre o mercado de desenvolvimento de jogos eletrônicos. No quadro direito de família, vamos tirar dúvidas sobre representação de incapazes. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio-dia e trinta até uma e meia da tarde. Obrigado.